E aí, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Tô eu aqui seguindo com a lista que vocês me mandaram lá na comunidade do canal. Os temas sugeridos, né? Me pediram pra fazer um tema bem ilusitado sobre Santos Futebol Clube. Não sou, nunca acho que é pouco que eu fiz negócio de futebol. Eu não entendo, não vou arranhar, entendeu? Então, assim, como eu não me entero muito, acabo não considerando como tema, mas nada impede, né? Vamos lá, vamos ver. A seguidora diz, Liz, vê pra mim como será o ano de 2024 para o Santos Futebol Clube. Sendo que o Santos, no ano de 2024, foi rebaixado para a Série B, né? Então, ela quer saber se vai sair bem, se vão sair do buraco, né? Vamos saber, né? Vamos lá, então, essa é a pergunta do nosso vídeo. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve. Se você quiser que eu fale mais de futebol, é só você colocar lá nas sugestões, quando eu peço sugestões, tá bom, gente? Eu não sei, mas eu vou lá e procuro saber o que é, tá? Meu filho sabe tudo de futebol, tudo! Do Brasil e fora do Brasil, tudo! Isso não é de hoje, não. Sempre foi assim, viciado no negócio de futebol. Sabe tudo, é fã do Messi, é fã de não sei o que, sabe pra onde que o fulano tá, pra onde que esse fulano foi, sabe tudo, 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 tudo. Então, vamos lá, vamos ver, né? Como é que vai ser esse ano de 2024 para o Santos Futebol Clube. Vamos ver, tá bom? Eles vão ter um bom desempenho? Eles vão conseguir subir da Série B pra onde foram rebaixados e voltar para a Série A? A tomara, né? Estamos na torcida aí pelo Santos, vamos lá. Santos Futebol Clube. Como é que será o ano? Bom ou não? Vamos ver, vamos ver, né? Poxa! Olha, vai ser um ano de muito investimento, muito empenho, tá? Pra sair da situação, tá bom? Olha, eles, a torre, tá? Realmente, eu tinha esse, teve uma balançada feia aí, tá? Eu vejo eles investindo bastante, né? Trabalhando muito, investindo bastante, tipo, ah, fudeu pra gente, né? Passou pra gente, mas vamos correr atrás do prejudício. Então, é um ano de muito trabalho. É um ano de muita dedicação, tá? Aqui não me confirma se eles vão conseguir sair da Série B pra, mas eu vou fazer de novo a pergunta. Aqui me fala que eles estão, fica, né? É uma coisa que, digamos assim, né? Um desapontamento geral, tanto para o próprio time, como para os seguidores, os fãs, né? Os santistas, né? Aqui me diz de um grande desânimo, né? É como se eles olhassem o passado e não entendessem por que estão assim no presente, tá? Vejo alguns arrependimentos de algumas decisões, de algumas contratações, seria isso, tá? E a torre mesmo aí, desconstrução. Então, o que isso quer dizer o quê? Que eles vão trabalhar, se dedicar bastante agora, estão já se fazendo isso, tá? Pra desconstruir, né? E voltar a reconstruir. Então, seria assim, deu ruim? Bora, joga tudo no chão, vamos fazer de novo, tá? Vamos focar, vamos nos empenhar pra fazer de novo, tá? Agora, a pergunta que a gente quer saber, né? Vamos ver se eles conseguem obter os resultados que eles desejam. O Santos, em 2024, sobe para a Série A, Tarô, sai da Série B e volta a ser da Série A novamente. Ele consegue vitória, ele consegue esse sucesso, ele consegue um ano positivo pra ele subir de categoria, sim ou não? Vamos ver o que o Tarô nos traz, né? Olha, eu diria a vocês que tem tudo pra eles subirem esse ano, tá? Deixa eu subir aqui, tudo aqui é a carta do Papa, tá? Que fala de trabalho, que fala de conclusão positiva, de estabilidade, tá? Eu acredito que sim. É, eles vão ter que lutar contra o desânimo, né? Essa questão do rebaixamento trouxe um mal-estar pra direção muito grande, tá? Talvez tenham perdido alguns apoios, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eles estão focados, aqui ó, trabalhar pra recuperar, né? Pra voltar aquilo que eles já foram no passado e eu acredito que sim, porque sai quatro de paus e o três de paus afirmando, confirmando, né? Que sim, eles conseguem se estabelecer. Gente, eu digo pra vocês o seguinte, se não for agora, no ano de 2024, com certeza 2025 eles sobem, tá? Eles não vão ficar muito tempo lá não, tá bom? Na segunda divisão ou na série B, como vocês falam, tá bom? Será um bom ano, um ano de trabalho, um ano de luta contra o desânimo, Desânimo, de reconhecer onde foi errado, desfazer e fazer novamente, tá? Ano de, talvez eles façam algumas contratações, algumas coisas pequenas, tá? Mas é um ano de muito trabalho, com resultados positivos. Vamos aguardar, tá? Eu acredito que Santos volte pra Série A, com certeza que ele suba de categoria, tá? Mas não será um ano fácil, porque eles têm que lutar contra o desânimo. Até quanto a falta de credibilidade, até mesmo dos tantistas e das pessoas que estão internamente ligadas com a direção do clube, tá bom? Talvez investidores, alguma coisa nesse sentido, tá? Eles vão ter que trabalhar isso. Mas eu vejo que saem e se saem muito bem, tá bom? É isso, beijos, tchau, tchau.